Fala pessoal, começando mais um vídeo com vocês aqui novamente no Destiny Roleplay Vambora, você fica pedindo mano, só entrar no jogo, cara, entra no MTA, bota Destiny Roleplay Não precisa de muita coisa Tá, vocês estão vendo que eu tô aqui no negócio de peixe, porque eu já peguei mais peixe Agora a gente vai subir de level, se liga, ó, ó A gente vai subir de level, hein, olha lá Subiu de level, vou clicar aqui pra vender, já vendeu tudo Só que a gente tá cheio de lixo aqui, mano, eu não sei nem onde que joga lixo Não, não sou não, irmão Deixa eu te perguntar, sabe onde que tem uma lixeira aqui pra me jogar as paradas fora? Você sabe onde que tem lixeira pra me poder jogar uns negócios fora aqui, umas redes, essas coisas? Tranquilo, eu vou procurar aqui a parada então Pedir informação, o cara meio que me... Calma aí, deixa eu ver aqui a parada Tá, não era essa a resposta Eu pensei que tinha que jogar a parada no lixo, velho O cara meio que mandou eu apertar delete, que porra é essa? Deixa eu apertar aí, deixar o mouse em cima Não tem mais de delete aqui não, tio Eu tenho que apertar a tecla delete Ah, aperta a tecla delete, ó Pode crer, então se você tiver coisas aí, ó É só deixar o mouse em cima e apertar a tecla delete que tem no teclado mesmo Tranquilão, tranquilão Tá bom, mano, deixa eu fechar essa porcaria aqui Aí, pronto Tá, a gente já tá com o inventário limpo aqui agora Tá, a gente já tem coisa pra comer, não Tem coisa pra comer, mas não precisa comer não, né Já tá mais ou menos Tem esse rádio, mano Vamos testar esse rádio, que se dane, mano Calma aí, deixa eu sair dessa área aqui de emprego Pelo que eu sei, não pode usar radinho no local onde que... É, no local onde que você trabalha, tá ligado Então vamos aqui, clicar no rádio Agora é o seguinte, vamos ver Olha esse rádio, mano Olha o tamanho dessa porra, tio Olha isso aqui, irmão Pa, 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 pa Rundo que não pode botar música no YouTube, cara Customizar, eletronic Ó Vou passar rapidão Pra você resolver Guardar, pronto Aqui se eu deixar muito, tá direito autoral, né Vocês estão ligados nessa merda Essa é uma das coisas que o YouTube podia melhorar, né A gente podia usar só um pouquinho da música, porra Aí quebra nóis Esse pau eu vou até ter que tirar na edição Porque pode ser que pegue, né Mas acho que vai pegar, não Deu nem dois segundos de áudio, porra Deixa eu ver se tem algum Uber aqui, mano Nossa, aquela moto tá te dando uma ideia, tá ligado Ah, falar nisso Deixa eu ver quanto dinheiro que eu tenho Calma aí Deixa eu depositar 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 1500 A gente tá com 11800, mano 11800 Então vamos fazer o seguinte A gente pode comprar, tá ligado, hein, mano Aquele cara ali não tá olhando não, tio Vambora Já era, tá trancado Oi, irmão Oi, irmão Você é Uber, irmão? Parece que o cara com carro desse vai ser Uber, né, velho O cara tá de Ferrari, tio Ei, mano, vai dar mole, mano Se der mole, eu pego esse carro, hein, tio Oi, irmão Você é Uber, irmão? Não Sou, sou, sou Uber Ô, louco Então dá uma carona, hein, tio Dá carona não, né, velho Vai cobrar muito não, né, irmão Pra onde o senhor quer? Não, aqui é Uber Free Hoje é Hoje é Ah, hoje é de boa, então Até tá tranquilo, tá, irmão Tranquilo Então, mano Me leva ali na loja de carros ali, mano Caralho, aí, irmão Você pagou quanto desse carro aí, tio? Na loja de carro Ah, irmão Rapaz, que carrão, hein, irmão Cuidado aí, mano Você vai estragar seu carro, velho Beleza Aí o carro nem era seu, né Tranquilo Na verdade era Na verdade era Na verdade era Pô, era seu, né Tá, tá dando de louco aí, hein Cadê o carro? Você acabou de comprar o carro, irmão Ah, pode crer, né Você comprou, mas não pagou, né? Não, não, não Não, não Comprei Cadê o carro? Cadê o carro, então Bora pegar ele Vai vir, vai O cara me vendeu o carro Só porque ele não caiu daí Porra, aí quebrou nós Agora a gente tá a pé, mano O que que você tá fazendo com essa parada aí, mano? O que que você faz? Que aqui na cidade pra ganhar um dinheiro Tá, mano Aí O que que você faz, irmão? Dá um papo aí, velho Fica prontinho, mano Não, não tem nada a rua aí, mano Mas o segredo É, mano É só pegar leite, tá ligado? Leite, mano É leite que dá dinheiro aqui? Leite, tal É uma situação que tá mais despesa Aí os caras ficam vendendo um pro outro, tá ligado? Tipo, ah, um leite, três e quatro Tá, mas o que que o cara vai fazer com o leite depois? Ah, tira esse rádio, filha da puta Ô, mano Mas o que que os caras fazem com o leite, velho? O que que o cara faz com o leite, irmão? Que eu não dei pra entender? Tá, mas só fica nisso Opa, irmão Cuidado com essa arma aí, velho Ah, pode crer Entendi, irmão Caralho, mas cês tão bem armado aí, irmão Não, não Tô do traficante da Bel Ixi, tio Ô, mano Não tem como me levar ali na loja de carro, não, velho Eu tô a pé aqui, tá ligado? Tem, tem Bora lá, bora lá Ô, louco O cara é dono do carro aí, tio Primeiro vou ter que comprar um carro de carro ali, mano Tem algum problema? Não Tá tranquilo, irmão O bagulho é chegar lá pra comprar um carrinho Tem que ir pra onde? Na loja de carro, mano Tô querendo comprar um carro Ixi, cuidado aí, irmão O carro nem é seu ainda, velho Carro novo Ah, nem é seu ainda, hein Acho que cê pode até devolver depois Pera aí, vamos reparar, pô Porra, mano Tá achando que ele... Ô, louco Calma aí, irmão Calma, calma, calma Sem... Sem confusão Sem confusão Porra, sem confusão, caralho Eu tô aqui, fi Tem arma não Aí, pô, já não é meu, né? É, mas cê que provocou o cara, tio Ah, devagar, tá Devagar, hein Cala agora Aí, irmão, cê não quer não? Dez mil nesse carro, não? Quanto? Dez mil, porra Dinheirão Vou multiplicar por cem Aí a gente conversa Tá, porra, cê pagou mais de um milhão nesse carro aqui Vou... Vou chamar um negócio aqui rapidinho Demorou, é nóis Que que é esse cara? Tem ATM aqui também, ó Se quiser acessar Dá a liberdade, por favor Que isso, irmão? Mano, eu tô achando que esse cara tá roubando aqui, velho Que o filho da mãe me trouxe, tá ligado? Aí, mano, enquanto eu arrumar aqui Entra num carro aí, desliga ele pra não acabar a gasolina Tranquilo, deixa eu ver aqui Vem lá, tia Vem lá Vem lá Quê, o que que ele quer tá fazendo ali, mano? Será que ele tá roubando o caixa eletrônico que eu tô aqui como motorista? Onde é que fica a p*** do... O negócio de carro? Cadê, 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 cadê... Onde que tá o negócio de carro, velho? Lógico de carro, alô, alô, alô... Ah, lá em cima a buzininha, acho que O que que esse cara tá fazendo ali, velho? Tá estranho Ô, irmão, tá fazendo o que aí, irmão? Ô, o cara roubando aqui, o cara roubando aqui, 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 aqui. Ô, o cara roubando aqui, ó. O cara roubando. Boa, boa. Pega esses caras, tio. Ô, irmão, você tá consertando aí o caixa? Tô, tô, tô. Tá estragado aí. Pode crer, pode crer. Vou ficar aqui dentro esperando, então. Abre aí. Aí, boa. Mano, esse cara não. Falei, falei. Ninguém tá roubando aqui, não, tio. A gente tá consertando. Ah, sai daqui, ô, cara do radinho. Que porra é essa aí, irmão? Sai com esse rádio, ô, filha da mãe. Porra, esse cara é chato, mano. Essa porra desse rádio, velho. Eu também quero ele. Eu também quero ele, hein. O que é que esse cara tá fazendo? Tonhão? É tudo, tudo, Tonhão. É mentira, é fake, né? Fake, fake. Aqui, sai daqui. Sai daqui, sai daqui. Tem muita TRP. Vai, vai. Mano, o que você me deu aqui que eu não entendi nada, tio? Usa. Sai carro e usa. É a grana ali do banco ali, mano. Caralho, mano. Você roubou a parada, tio. Ah, não. Caralho, velho. Dá 8 mil isso aí, mano. E como é que usa isso aqui, mano? Esse carro, por exemplo. Calma, deixa eu sair. Será que eu tenho até mais ali pra poder usar? Calma, é que eu tô usando. Calma aí. O que é isso? Será que é isso aqui? Não, cada vez não, Luga. Tá, porra. Que isso, irmão. Aí sim, velho. Caralho, só... Calma aí que tá terminando o outro aqui. Ô, louco. Agora sim. Agora tem dinheiro, pô. Ô, caralho. Vamos lá. Caralho, agora eu peguei o carro do cara, mano. Será que eu peguei de novo? Deixa eu deixar a porta aberta. Caralho, mano. A gente tá com dinheiro. Deixa eu guardar isso aqui, velho. Ô, eu não ia fazer isso não, velho. O cara aqui... Eu achei que ele tava consertando ali, velho. 12.200. Que sentante, tio. Deixa eu sair daqui. A gente tá com 12.000. Sai, mano. Que celular, sim. Filha da mãe, tio. Ô, irmão. Valeu aí, hein. Caralho. Agora vai dar pra gente pegar um... Um carrinho massa, filho. Valeu. Caralho, tio. Agora sim. Quanto que eu tenho? Deixa eu ver aqui. Tenho, tenho. Tenho, tenho. Eu nem falei meu nome, mano. Você é louco, tio? Você pegou meu RG? Eu nem falei meu nome. Que porra é essa? Negócio de carro de moto. Que porra é essa, tio? Pegou meu RG aonde? Você pegou meu RG aonde? Oi? Você pegou meu RG aonde? Só nem falei meu nome. Ah, mano. Eu sou Jesus. Eu sou Jesus. Negócio de carro de moto. Não, pode deixar aqui que eu vou pegar. Vou deixar que eu vou pegar aqui. Eu vou comprar aqui. Eu tô com dinheiro. Negócio de carro de moto já na puta. Eu vou pegar, irmão. Pode deixar, tio. Não, não, não. O cara tá com dinheiro pra ninguém. Deixa eu ver um carrinho aqui, hein. Deixa eu ver um carrinho aqui, hein. Aqui já é 25. Aqui já é 30. Oh, eu posso ver um carro desse aqui? Tentar pegar um usado, mano. Oh, 45 Sonata. Eu posso tentar pegar um usado por 25, velho. Um Sonatinha, hein. Eu acho que vai ser esse, hein. Um Sonatinha, velho. Um Sonatinha. Oh, alguém de vocês aqui tá vendendo o Sonata por 25 mil, mano. Então, alguém de vocês tá vendendo o Sonata por 30k, alguma coisa assim. Não, aí não. Aí você vai me quebrar a firma, mano. Porra. Eu tô com 40k, aí falta 5k, eu não quero comprar uma coisa assim, mas eu sou bem-vindo. Aí vai me quebrar, mano. Eu vou metendo ele no Global, tio. Ah, lá de boa, cara. Eu não sou nada. Ei, eu de pretão correndo aí. Tô de pretão. O que é que é, irmão? É Deus. É tu mesmo. O que é o seu nome? É Jeremias. Quê? Jeremias. 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 Eu já escutei o nome de algum lugar. Não tá escutando, tira o pau do ouvido. Porra, ninguém vende um Sonatinha, mano. Ele falou Jeremias. Jeremias. Pô, eu queria pegar um Sonatinha aqui. Tá cheio de motão, hein, velho. E aí, porquê que é com... O que é que eu já tinha agora? Quatro carros. Quatro carros, hein? Ixi, tio. Deixa aquele cara ali, meu. O cara tá tentando roubar ali, velho. Mano, eu ajudei um cara a roubar um caixa de trono. Vocês perceberam isso? Que porra foi essa, velho? Sem querer. Só dava um carro ali do lado e ganhei. Deixa eu ver o que esses caras vão arrumar aqui, mano. Porra, ninguém vai vender, mano. Um Sonatinha. A gente vai ter que arrumar dinheiro pra pegar esse Sonata, hein. É 45 mil Sonata, velho. Deixa eu ver uma coisa aqui. Tem trampo ilegal, mano, ó. Aperta F1. Trabalhos ilegais, ó. Agricultor de maconha, ó. Se apertar F1, vai lá no IK da maconha. Ó, apertar F11. Passe o cursor do mouse em cima do IK. Aparecerá o nome do local. Hum, aqui, ó. Quer ver? Cadê? Onde que tá o negócio de maconha aqui? Maconha, maconha, maconha aqui. Será que é aqui? Vocês tão vendo o negócio de maconha? Só tão vendo isso aqui. Será que é isso aqui? Mano, acho que eu vou fazer umas droguinhas aí, velho. Tem que juntar o dinheiro pra pegar uma Sonata. Pula, 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 pô. Pular o quê, tio? É, pula aí. Pode ir, cê sabe onde que fica o local lá da agricultura lá não? Da maconha? Puxa, pegou a gente do cara aí, gente. Hein, cê sabe de onde que fica a droguinha lá não? Lá em cima, ô, irmão? Dá máscara aí. Os caras ficam falando o nome ainda, velho. Aí é foda, mesmo fazendo vídeo. Aí é foda, velho. Cara, quando vocês falam comigo dentro do servidor e eu não responder, mano, eu nunca vou responder vocês, velho. Pode esquecer, fi, que é servidor de roleplay, mano. Vai falar comigo, fala no Discord. Discord, eu sempre respondo o pessoal lá. Quase 90% eu respondo, velho. Ó, tô com 30 FPS aqui, mas tem muita gente aqui. Cadê o cara, mano? E aí, irmão? Sabe não onde que fica a parada lá não da droguinha lá, velho? Porra, quebrou, mano. Cês viram ali os carros, mais ou menos? Deixa eu mostrar de novo. Deixa nos comentários qual que eu pego, mano. Eu vou ver com esses carros aqui mesmo, velho. Não tem como, não. Vai ter que ser um desses aqui pra gente começar a fazer umas paradas mais longe, velho. Calma aí, também eu posso ver qual emprego que eu posso pegar, ó. Tem esse aqui, ó, que é 8000. Eu posso tentar achar dentro do LX mais barato. Tem esse aqui, o Fiat Uno. Tem essa aqui também, que é 13000. 18000, Opala 76, que eu tô achando que pode ser esse aqui. Que esse carrinho aqui é bonito, hein. 20.000, essa moto. Z1000. A Z1000 tá 20.000, ó. Pode ter que ser ela também. Fiat Sienna, 25.000, pode ser ele. Essa XJ6 também, pode ser ela. E pode ser esse Logan também, ó. Tem essa moto 35, tem o Sonata. Nossa, o Sonata é foda. Olha esse aqui, velho. Este carro que eu queria mesmo, mano. Só que ele tá tremendo, velho. Será que é assim mesmo, ou é que todos estão tremendo? Nossa, eu queria esse aqui, velho. Esse Sonatinho aqui, hein. Sonata não, é o IX35, velho. Vai ser ele, mano. 55, o que vocês acham, velho? Só juntar mais um pouquinho de dinheiro, velho. Só juntar mais um pouquinho de dinheiro e a gente pega aquele carro ali, velho. Que foda é juntar esse dinheiro, né, velho? Salve, salve. Que foda é isso? Juntar esse dinheiro. Que eu não tenho. Ah, é. Deixa eu ver qual o emprego legal que liberou agora. Que é... Pescador taxista. Taxista que liberou agora. Tem leiteiro, mecânico, minerador, bombeiro e astronauta. Não faço ideia do que um astronauta faz, velho. Ah, mano. Vai tomar naquele lugar. Chocis, molequinho. Porra. É, guys. Eu vou terminar com o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa aquele likezão. Valeu. E deixa a opinião do carro que a gente pode pegar, hein. Deixa aí. Deixa nos comentários aí o que a gente pode pegar. Valeu, falou e fui. Tchau, tchau.